Ô Divan, eu quero te perguntar porque eu imagino que passou um filme na tua cabeça. Vindo de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, começa a jogar profissionalmente por uma equipe importante que tinha um dirigente folclórico na época que era o Caixa d'Água, marca aí o Edmundo, naquele carioca você deve ter pego outros grandes jogadores no Flamengo, Fluminense e Botafogo, mas o Vasco é só a primeira grande camisa na sua vida, num time dos grandes no futebol brasileiro, como é que foi esse primeiro dia chegando em São Januário contratado? Como é que foi? E tu é vasqueiro de infância? Sou. Pô, que legal. Na verdade, cara, quando eu cheguei no Vasco, o engraçado é que quando eu cheguei no 97, no primeiro treinamento, o Edmundo passou e olhou pra mim assim, aí falou, aí, Petinho, pô, tu me marcou, hein? Contra mim, você é um leão, quero ver aqui agora. Quem tinha essa mania pra lá, eu falei, não, beleza, pô, tranquilo, vou dar meu jeito. Falei com ele, irmão, deixa comigo lá atrás, pode passar até a minha mãe, eu vou dar uma pegada nela, mas eu vou me desculpa, né? Vai deixar passar, não vou não. Alguma coisa vai ter que ficar, Edmundo, a bola vai ter que ficar, o malandro não passa não. E graças a Deus ali, cara, eu fiquei um bom tempo no Vasco, né? E eu acho que, pô, o cara que chega no Vasco, é falar uma verdade, Tiaguinho, é o que a torcida faz, cara. O primeiro jogo que eu fiz com a Camila do Vasco foi contra o Bragantino, em São Januário, que eu fui bem pra caramba, cara, a torcida me acolheu de uma tal maneira que, cara, dentro do campo eu só pensava o seguinte, pô, o primeiro jogo meu com a Camila do Vasco, como titular, diante de uma torcida dessa maravilhosa, e, pô, eles me incentivando, eles gritando, 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 cara, aquilo só me dava mais força ainda, cara, entendeu? Então eu ficava pensando assim, pô, não vou deixar passar nada, 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 nada. Passar a torcida aí tá maluco, e graças a Deus eu fui muito bem. E quando eu falo assim, torcida do Vasco, o que que vem na sua cabeça? O que que é a torcida do Vasco para o Odivã? Rapaz, a torcida do Vasco é uma coisa impressionante. Pra mim, ela é demais, cara, porque o que essa torcida fez por mim, em São Januário, fora de São Januário, Maracanã, eles gritavam meu nome, pô, me incentivavam. Muitas vezes eu senti que eu, às vezes o jogo não tava muito bem, eles pegavam no meu pé, mas que era pra mexer pro meu ego. Aí, pô, no primeiro tempo eu ia mal, mas no segundo eu vinha destruir, os caras falavam, pô, nego, você, a gente tem que pegar no seu pé às vezes, porque às vezes você, pô, no dia você não tava bem, mas quando a gente pega no teu pé, pô, tu vem que nem um bicho, mano, tu vem puto, aí quer jogar, quer destruir tudo. E essa torcida, cara, é diferente, é diferente, ela é demais. Às vezes eu fico em casa assistindo os jogos assim, vejo que essa torcida, o que essa torcida faz é demais. Mas um grande exemplo, uma coisa que eu não vou esquecer nunca, foi na final da Libertadores, o primeiro jogo aqui, que nós saímos do hotel e dentro do ônibus tava passando. A festa que a torcida tava fazendo em São Januário. E eu dentro do ônibus, indo pra São Januário e vendo. Tinha uma emissora lá passando, filmando e passando pra gente. A gente vendo que a torcida tava, cara, impressiona demais, cara. Era de arrepiar, eu olhava assim e falei, cara, a gente tem que fazer essa galera mais feliz, não tem jeito. Isso aí tem que ser nosso de qualquer maneira. Eu ficava olhando assim e falei, cara, concentradíssimo. Tanto que nesse jogo eu também fui bem pra caramba, graças a Deus. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita então já se inscreva aí no canal pra fortalecer o nosso trabalho. Duas vezes por semana a gente grava novos episódios, e os cortes soam aí todo santo dia. Então você que quiser dar uma moral pra gente, ajudar a família futebolassa e continuar crescendo, então já se inscreva no nosso canal, valeu? Tamo junto e até o próximo corte.